Rio Grande do Sul, Santa Catarina Cheguei no Rio Grande do Sul Bem-vindo a mais um vídeo Aqui no Poço Fiscal Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul Beleza? Bem-vindo aí Deixa o like, inscreva-se no canal Deixou? Vamos dar sequência nos vídeos anteriores aí Deixa eu descer pra entregar a nota Vou entregar isso aí que eu já volto Pronto, já mostrei a nota lá A nota fiscal, tem que mostrar a nota como é zero, né? Tem que apresentar a nota fiscal E é uma coisa que é impressionante A gente fica comentando toda hora Porque não é comum mesmo você ver caminhão a gás, né? Geralmente você vê a diesel, né? Todo lugar que você para Pro pessoal que tira foto Homem, mulher, criança Todo mundo acha a diferença Que é diferenciado, né? Na verdade é diferenciado mesmo, entendeu? Todo mundo, até aqui no Poço Fiscal O rapaz vai perguntar Caramba, se é abasteceiro, tal Roda quanto? Qual autonomia? É engraçado, mas é legal É diferenciado, né? É difícil você ver caminhão a gás, né? Fechou? Vamos seguindo viagem Agora no Rio Grande do Sul Estrada do Mar Torres Retorno Fechou? Vamos seguindo aí o vídeo, então Meus amigos, acabei de entrar na Freeway Até Porto Alegre vai Olha lá, a KM4, tá vendo? Famosa Freeway Vamos que vamos Devagarote, na moralzinha O tempo já tá mudando Tá ficando meio estranho Tá ficando meio estranho Entendeu? Mas de boa, tudo certo Já já que nós chegamos lá Nessa Apucaia do Sul Tranquilo Aqui curtindo a viagem De boa Vecendo a paisagem Aqui na Freeway Passando pela famosa Freeway Ai, que da hora Deixa eu pegar aqui o seu Balançador Olha lá Olha que da hora Olha o marzão aí Que da hora Freeway Olha Os colegas atrás aí Guilherme atrás Paula ali na frente Olha lá Da hora, né? Vai beirando o mar Todinha Sossegado Suave KM6 Oeste agora Aqui na famosa Freeway A gravata aí 73 KM Porto Alegre 97 Novo 119 Olha lá Ela vai beirando O mar todinho Aí Tá vendo? Da hora Da hora Top Olha os Negócios de energia Olha lá As hélices Tá vendo? Dá pra ver? Mas consegui aproximar Pra vocês ver Mas consegui? Energia eólica Ali tem um monte Da hora, né? Bora que bora Na Freeway Mas da hora Que esse freio Não lembro ter passado Acho que eu nunca passei Aqui não Não lembro ter passado Aqui não Tanto lugar Que eu acho que não passei Não Se não passei Eu não lembrava Cheio de fogueira Aqui Os moleque As bikes O celular Firmando os caminhões Passando Da hora Da hora Da hora Da hora Os molecados Da hora Da hora Aqui KM17 E já Pedagem Aí na frente Olha o tapetão Retão Da hora E é igual Eu falei Que eu vi As molecadas Filmando Os fogueiros Da hora Os moleques Da hora Os moleques Filmando Dando valor Pra nós Mas é O pessoal Mesmo Que o caminhão A gás É difícil Você ver O pessoal Igual eu falei Antes O pessoal Passa com o carro Filmando Tendo foto E para pra passeio Pra ir no banheiro Pra comer Tudo vem Para Quer olhar Tira foto E pergunta É da hora Isso aí É mais barato É diferenciado Isso aí Olha o pedágio R$5,20 Por eixo Pagar o pedágio Aí Aguenta aí Aguenta aí Aí Porto Alegre Gravata aí Novo Hamburgo Caxias do Sul Direto e reto Direto e reto Igual eu falei O tempo Tá mudando Tá meio estranho Esse tempo aí Fechando o tempo Pistinha aqui É cimentada Parece aquelas Da Argentina Que eu passo ali Agora melhorou de novo Olha a fábrica de piscinas Da Iggy Aqui Não tem nem piscina E eu acho que vai chover Já já Tá achando que vai chover Já tá garoando Sabe o que eu falei Começou uma garoinha de leve Tá vendo o vídeo aí Começou a garoar já Dá uns pinguinhos de leve Gravata aí 50km Porto Alegre 71km Tô quase Tô quase Sabe o Caralho do Sul Tô quase Bora pela freeway Ah chuva Começou uns pinguinhos Mais grosso aí Aí ó Tá vendo Falei que tava mudando Tébio Começou uns pinguinhos Já começou a chover Aí ó Aí de boa Tá bom Tá bom Tá ruim não Fista é boa Tranquilo Cegada Também devagarzinho Boa Sem pressa Então tá tudo certo Né A M32 Aqui Da freeway De boa De boa Chuvinha Até que Fortinha a chuva Tá forte Mas tá bom Já que eu chego Lá Já já Não sei se consigo mostrar Pra vocês lá Concessionária Entregando o caminhão É rapaziada Cheguei em Sapucaio do Sul Chegando né Agora vou Vamos achar Concessionária Agora Eu nem consegui Filmar Atrás Pra vocês Porque Tão uma chuva Do caramba Ali Entendeu Uma chuva Chuva E não dá pra ver Nada Nem vou filmar Aí Scania Chegamos Tá vendo Só Vou aumentar Pra vocês Verem Olha lá Chegamos Na Scania De Sapucaio Do Sul Graças a Deus Tudo certo Mais uma Concluída Deixa eu ir pra frente Pra filmar Pra vocês A entrada Da cidade Aqui Sapucaio Do Sul Bem-vindo A Sapucaio Do Sul Tá vendo Da hora Chegamos Na Scania De Sapucaio Do Sul E a chuva Deu uma trégua Também Até que enfim Chovelo Pra caramba Tá doido Chegamos Fazer a entrada Aqui agora De boa Aê Vamos parar O caminhão Aguenta aí Reavorto Vamos estacionar Aqui Reavorto Peguei Descendo o caminhão Aqui Espanha Graças a Deus Mais uma Compunha De sucesso Graças a Deus Deixa o like Se inscreve no canal Pra me dar aquela força Lá Compartilhe Comenta E mais um Abacate 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 a gás Fechou Valeu Até o próximo vídeo Fui Before Abacate Não Um 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 Obrigado.